E aí galera, beleza? KPC na área, vamos juntos com mais um vídeo de FIFA 21 Vamos falar de Team of the Year É, a votação do Team of the Year começou Vou te ensinar como é que você vota Vamos conversar sobre quem eu acho que é interessante votar Quem que você acha que é interessante votar Troca a ideia aqui embaixo Então se você gosta de desafio de montagem de elenco Tutoriais de FIFA e outros games também Já se inscreva aí no canal Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros Já deixa aquele like aí Será que esse vídeo vai passar de 500 likes? Adulca aí nesse like galera Não se esqueça que se você precisa de coins para fazer DMAs Ou para comprar jogadores do clube dos seus sonhos Aprenda a fazer trade Trade é com o Guia do Milhão Clica aqui embaixo, primeiro link da descrição Você vai aprender com o melhor ebook de trade do Brasil A fazer milhões de coins com seu próprio esforço E se você quiser se tornar membro do canal Dá aquela força para o canal Conhecer os benefícios de quem é membro Clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro Você vai conhecer todas as vantagens Escolha um dos grupos de membros E venha fazer parte da nossa família Último recado Twitch.tv barra capeseta Hoje tem live Nossas lives agora são só na Twitch Não temos mais lives no Youtube Então siga a nossa Twitch Twitch.tv barra capeseta Você pode baixar a Twitch no celular Você pode seguir pelo navegador também Venha e confira que está muito divertido Gente Olha só Team of the Year Team of the Year é o time do ano Seleção do ano Os 11 jogadores mais top do FIFA É isso Basicamente é isso Seleção do ano Então como é que você vota? A votação está online Eles ainda não disseram exatamente Se vai ser só por votação popular Se vai ter algum peso O fato do jogador ter ido Por exemplo Para a seleção do ano da FIFA Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma analisada Mostrar como é que vota Você vai votar em EA.com barra TOTY É exatamente isso Eu vou deixar aqui embaixo O link para você De qualquer maneira Já para dar uma ajudada Está aqui na descrição também Para você votar A gente tem uma explicação Sobre o que acontece com o mercado Durante o Team of the Year Num outro vídeo No vídeo tudo sobre TOTY Está aqui em cima É só você clicar Não perca a sua oportunidade De conferir Para você se preparar Que ainda dá tempo De se preparar Até porque a gente está vendo aqui Que você tem Até 18 de janeiro Para você votar Está na cara Que o Team of the Year Vai ser lançado No dia 19 No dia 20 Por ali mais ou menos Ou talvez até Dependendo Logo que acabar a votação No próprio dia 18 Que é uma segunda-feira Então você ainda tem tempo Para armar O seu esquema Para o Team of the Year Assista esse vídeo Que a gente estava falando De qualquer maneira O que você tem que fazer É que você vai escolher Os jogadores E vai votar Nos jogadores Primeiro Você entrando Nessa página Que eu falei Você vai ter que Entrar na sua conta Da EA E você vai clicar aqui Em Eu concordo Com os termos e condições Da EA E você vai começar A escolher Bom Goleiro Se eu for votar Pela lógica Se eu for votar Pelo que eu acho Mais interessante Eu votaria Colocaria o Neuer Mas não Espera aí Espera aí Vamos voltar Eu não quero Botar o Neuer Por quê? Se for por voto popular Gente Eu prefiro Que não seja o Neuer Eu não tenho O time da Liga Alemã E eu acho Que se for só voto popular Esse tipo de coisa Vai pesar muito Vai pesar muito O fato De que a galera Não tem jogadores De outra liga Que não seja a Liga Inglesa E alguns Da Liga Espanhola E lá um Neymar Mbappé Da Liga Francesa É isso Cristiano Ronaldo Não sei assim Fora os jogadores Que a galera Quer ter mesmo Eu acho Que se for só voto popular Vai ganhar A Liga Inglesa E se for pra ganhar A Liga Inglesa Galera Eu vou votar No Alisson Eu vou votar No Alisson Melhor altura Entre os goleiros Da Liga Inglesa Que estão disponíveis Aqui infelizmente Não temos o Pope Pra colocar Como o goleiro Desse time Mas É a melhor opção Na minha opinião É botar o Alisson Porque aí você pode Entrosar O seu time Da melhor forma Com a maioria A maioria das vezes A maioria dos times São da Liga Inglesa Claro Se você tem Um time da Liga Espanhola Ou ao menos Uma defesa Da Liga Espanhola Você pode pensar Em botar o Courtois Mas a probabilidade Do Courtois Ganhar é muito pequena Então Eu acho que o Alisson É uma opção Interessante Pra gente botar Aqui na votação Vamos pra zaga Se a gente falar Na zaga Defensores Não é Basicamente Não é zaga Olha quanta gente Você tem pra escolher Gente Tem muito jogador Até aqui O Van Dijk Para escolher Nessa defesa Obviamente Eu vou fazer A mesma coisa Eu quero jogadores Que se encaixam Na minha zaga Tá Eu quero jogadores Que se encaixam Na minha defesa Alexandre Arnaldo Tem uma boa chance De ganhar Tem Jogou muito bem A torcida do Liverpool É grande E é um jogador Que tem bombado Na lateral direita Mas será que ele é A melhor opção Pra lateral direita Davies A mesma coisa Do outro lado Foi uma das melhores Opções Do lado esquerdo E tudo mais Mas será que É o que a gente Tem que votar Já que tem Essa participação Popular Vamos dar uma Analisada Aqui Eu tô olhando Aqui agora Galera Junto com vocês Será que vale a pena Eu inventar Um Robertson Pela esquerda Robertson É uma carta Interessante É uma carta Que é alto Alto De work rate Uma carta Que a gente Pode pensar Sim Em colocar Pela esquerda Ali Bom Vamos Dar uma olhada Aqui Se tem mais Alguma opção Aqui de lateral Bom Não temos Nenhuma opção De lateral Que seja mais Interessante Na minha opinião Aqui Tá Nem lateral Esquerdo Nem lateral Direito Então o que eu acho Que eu vou fazer É votar Com a lógica Eu vou votar Alexandre Arnaldo Mesmo Por que que eu não Tava colocando Alexander Arnold Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Porque eu não Tava pensando Em colocar Alexander Arnold Se houvesse Uma outra opção Da liga inglesa Mais interessante Por causa Basicamente Disso aqui Work rate Médio Na defesa Eu prefiro Um lateral Que seja Work rate Alto Na defesa Eu tô pensando Se eu fosse Comprar Uma carta Dessa Então Tô votando Em jogadores Que eu gostaria De colocar No meu time Então De qualquer maneira Como não temos Uma opção melhor Vai o Alexander Arnold Pela esquerda A opção mais legal Foi o Davis A gente não tem Aqui Um lateral esquerdo Que todo mundo Gostaria que estivesse O grande Mendy Do Real Madrid Se o Mendy Do Real Madrid Estivesse aqui Ele certamente Iria ganhar Pelo menos No voto popular Ele ia ganhar A votação Então o que Que a gente faz Aqui O melhor jogador Seria o Davis Eu poderia Botar no Davis Porque eu achei Que foi o melhor Jogador Especialmente Na fase final Da Champions Na temporada Mas eu vou Botar o cara Que pode servir No meu time Vai que Vai que esse cara Sai Porque você tem Que pensar assim Você tá guardando Um monte de pack Não tá Vai que o jogador Team of the Year Sai no seu pack Sai num pack Inegociável Pra você E sai um jogador Que não presta Pro seu time Que sai o Davis Que não encaixa No meu time De jeito nenhum Então eu tento Evitar ao máximo Pelo menos Que seja Um jogador Da liga inglesa Que a gente pode Dar um jeito É uma opção A se pensar Sem dúvida nenhuma Na zaga Na zaga Eu vou colocar Eu poderia colocar Os jogadores espanhóis Porque a minha zaga Eu tenho Um jogador espanhol Um jogador inglês Eu tenho o Gomes E vou botar o Vahane Não temos Vahane Aqui Não temos Vahane Pra ser votado Temos um Laporte Que é uma opção Muito forte Uma opção Muito interessante Uma opção De jogador francês Que dá entrosamento Com a nossa Com o Kanté Que eu tenho ali Pelo meio É um jogador Da liga inglesa Eu acho Que eu vou votar No Laporte Apesar de não Achar que foi Um dos melhores Jogadores da temporada E o outro O outro zagueiro Eu vou votar O Van Dijk Van Dijk Mesma coisa Ué Por que ele não está indo Vai Van Dijk Pronto Mesma coisa Liga inglesa Galera Eu olhei E não vi Nenhum jogador Da liga espanhola Que me interessasse Da mesma forma Sérgio Ramos É um bom jogador Mas não vai entrosar Tão bem Então Esses aqui Todos da liga inglesa Quase todos do Liverpool São os jogadores Em que eu vou votar Na defesa Vamos seguir agora Pro meio campo Meio campo Temos três escolhas Você não precisa falar Ah tem que ser Um segundo zagueiro Um primeiro zagueiro Um meia Não Pode ser quem você quiser Que seja de meio campo Então Em quem eu vou votar No meio campo Vamos pensar Bruno Fernandes É uma opção interessante É De Bruyne É uma opção interessante Eu gosto muito Do De Bruyne Por causa da perna Vamos mostrar aqui A diferença Entre o De Bruyne E o Bruno Fernandes Que me faz pensar No De Bruyne A coisa que me faz pensar Em colocar o De Bruyne É essa aqui Essa quinta estrela De pé fraco Eu acho que é mais interessante A gente ter um jogador Com cinco estrelas De pé fraco No meio campo Do que O Bruno Fernandes Com apenas quatro E o De Bruyne Se vier dessa forma Ele vai ter uma grande Qualidade defensiva também Sem dúvida nenhuma Muito melhor do que Temos aí até agora E é um jogador Que realmente jogou bem Nesse ano Diferente aí De vários desses aqui Que não foram Não jogaram tão bem O Van Dijk se machucou Teve alguns problemas Mas o Alexander Arnold E o Alisson São dois que Poderiam ganhar Mas de resto Eu acho que Aqui poderia ser O Sérgio Ramos Aqui poderia ser O Davis e tal De qualquer maneira De Bruyne Quem mais a gente bota? Se eu fosse pensar Na justiça Eu teria que colocar O Kimmich Por justiça Eu tenho que colocar O Kimmich Foi um jogador Que arrebentou No ano passado Na campanha Do time do Bayern de Munique Vamos olhar aqui Mais alguns jogadores Quem mais que a gente tem Som pelo meio Som pelo meio Som pelo meio Faz a gente ficar Tentado Em colocar o som Aqui Cara Som é um jogador Que dá muita tentação De a gente colocar aqui E aí Como a gente está Seguindo essa teoria Do vamos então Todos com os jogadores Da liga inglesa Porque são esses Que a gente tem no time Então eu faço Justiça ao Thiago Que merecia Também estar aqui E tiro o Kimmich Pronto Thiago De Bruyne E Sonaldo Então O som pelo meio Me surpreende E é uma coisa Que pode ser interessante Pode ficar forte Então eu acho Que é uma opção Interessante Da gente botar Sim O Thiago Não é uma carta Das que mais Me agradam Sabe Se eu botar aqui Rapidinho o Thiago Para vocês verem Ele tem aquela característica Eu sempre falo disso Mas Ele tem aquela característica De ser um jogador Que tem Chute E defesa Fracos Dribble E passe Alto É uma É uma coisa Que não me atrai muito Eu prefiro jogadores Que tenham Ou chute Ou defesa Alto No meio Campo Não adianta Ser um cara Com super drible Super passe Mas ser lento Com chute fraco Com defesa fraca Agora uma carta Até o Y dele Viria muito monstra Teria um chute ótimo Teria uma defesa ótima E mais velocidade Então por isso Eu estou votando E além de ser Esses dois Eu acho justo Que constem aqui no meio Assim como Alisson e Alexander Arnold Já os outros Sonaldo Está jogando muito bem Nessa temporada Mas não Na temporada Que estava valendo Laporte Van Dijk Robertson Robertson talvez Mas o Davis Arrebentou mais E agora vamos ver O ataque galera Vamos ver o ataque Vai ter gente votando No Ben Eder Mas eu acho Que aqui não tem jeito Aqui tem que ser Tem que ser um pouco De justiça E se a gente Fizer um pouco De justiça A gente tem que Botar o CR7 A gente vai ter Que botar O Cadê 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 O Messi A gente vai ter Que botar o Messi E a gente vai ter Que botar o Lewandowski Só que Só que Eu ainda não votei não Ainda não votei não Calma Calma Essa seria a justiça Foram os três Que jogaram o melhor Nesse ano Porém Eu não tenho O time da Liga Alemanha E não me interessa O Lewandowski O Messi Tá no meu time Eu até consigo Encaixar o Messi E manter o Messi Se eu tirar Um Messi Team of the season Team of the year Um Tote Eu consigo Encaixá-lo no meu time Com alguma tranquilidade Especialmente Com as mudanças Que eu planejo Que eu planejo Fazer Durante Esse Tote E Y Então o que Que eu vou fazer Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou votar No Messi O Cristiano Ronaldo Eu sei que já vai ter voto suficiente Um outro jogador Que vai encaixar bem No meu time É o Mbappé Então eu vou fazer assim Eu vou votar Nesses caras Que eles são os caras Que encaixam no meu time Aliás quem não tá vendo aí Quem não tem acompanhado As nossas lives Não tá sabendo Mas eu tô planejando Botar o Mbappé Já tem o Ney Já tem o Messi Tô planejando Botar o Mbappé No time E vendo o que vai dar Com outros jogadores Franceses ali Pelo meio campo Pra dar aquele entrosamento Bacana Então Eu acho que essa É a melhor opção Embora Sem dúvida nenhuma O Lewandowski Mereça ser Jogador Team of the Year Eu não vou votar nele Porque Eu quero tentar Levar outros jogadores Que eu acho mais interessante Pro meu time E se tivesse Ou se vier a ter Um 12º jogador Como pode acontecer Aí no 12º jogador Eu voto no CR7 Apesar que eu acho Que o CR7 Vai ganhar essa votação Eu acho que Mbappé e Neymar Vão ficar de fora Vão ganhar aqueles 3 Que eu mostrei pra vocês Mas Já que é pra votar Eu vou votar Nesse time Com jogadores Que me ajudariam Se eu conseguisse Tirar algum deles No pack Beleza galera Bom Então é isso Depois vocês me contam Aqui embaixo Em quem vocês votaram Boa sorte pra todo mundo E vamos ver Como vai sair O Team of the Year Em Depois do final Dessa votação Ali provavelmente Na semana De 19 18 19 20 De janeiro Beleza gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscrevam no canal Curtam a nossa página do Face Facebook.com Barra Capezeta Conheça nosso Instagram Arroba Capezeta Games Nosso Twitter Arroba Capezeta E o nosso Twitch Barra Capezeta É isso aí meus amigos Aquele abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau